Hora do bloco de sustentabilidade 7h53, Patrícia Costa já aqui comigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Deixa só eu trazer uma notícia agora, porque tem tudo a ver com umas explicações que você preparou pra gente. Uma pessoa morreu e cerca de 30 ficaram feridas nesta terça-feira por causa de uma forte turbulência num voo que saiu de Londres. A aeronave teve de fazer um pouso de emergência em Bangkok. Especialistas em aviação alertam que esse tipo de ocorrência está cada vez mais comum e tem a ver com um aquecimento global. E é por isso que a Patrícia está aqui, pra explicar melhor isso pra gente. Qual a relação? O que explica essa relação, Patrícia? A gente viu imagens, enquanto você falava, Lívia, desse transtorno causado pelos passageiros, 30 pessoas feridas e uma morta. E olha, o aquecimento global deve dobrar a ocorrência de turbulência de céu claro nas viagens aéreas. Um supercomputador simulou a ocorrência de eventos atmosféricos em diferentes cenários climáticos e mostrou o impacto das temperaturas elevadas sobre esses tremores nas aeronaves. A gente achava que esse impacto era só embaixo, no solo, né? A gente vê que agora a turbulência de céu claro são consideradas as mais problemáticas para as companhias aéreas. Elas são invisíveis para pilotos e satélites e, olha só, intensificam no inverno. Diferentemente do que ocorre durante uma tempestade, a turbulência provocada pelo aquecimento do planeta acontece quando há uma variação de velocidade de correntes de ar, levando à instabilidade da aeronave durante o voo. A frequência pode aumentar, gente, entre 40% e 170%. Mas o cenário mais provável é que a quantidade de tremores aéreos dobre até a metade deste século. Se a temperatura continuar subindo e chegar à elevação de 2 graus e se somar, há aumento na concentração de CO2 na atmosfera. Olha, a turbulência danifica aeronaves, atrasa voos, aumenta os custos de manutenção e pode ferir a tripulação e passageiros, como a gente viu. E o custo anual desse prejuízo aí para a aviação...